Hoje no Minuto Marquise você vai aprender como fazer seu próprio crouton. Ao meu lado, chefe e professor Marcão de Paula volta logo depois da vinheta. Minuto Marquise, um toque de chefe na sua cozinha. Chefe Marcão, já que o nosso programa sempre leva a sério as técnicas do faça você mesmo, é possível que a gente faça o nosso próprio crouton para, enfim, embelezar ainda mais as saladas do dia a dia? Ah, fácil Alexandre, muito fácil de fazer. Se não comeu aquele pão de forma todinho, sobrou umas quatro fatias molinhas, dá para duas pessoas. O crouton pode ser feito frito, direto na gordura, numa frigideira, você salteando os pãezinhos até ficar crocante, ou no forno. Eu particularmente prefiro fazer no forno, aí ele vai ficar mais suave no forno, eu gosto mais. E como que eu preparo para esse crouton? Se o pão de forma for com casca, que normalmente é, a gente tira a casca do pão de forma, com uma faquinha de pão, aquela tem que ter uma serrinha para não destruir muito pão, a gente corta em quadradinhos, em cubinhos. Coloca no tabuleiro, forno pré-aquecido a 180 graus, e tempera esses pãezinhos que você cortou em cubinhos com sal, pimenta a gosto, e rega com um fio de azeite. Leva no forno, deixa uns cinco minutinhos, tira, mexe pãezinhos todos para ficar crocante por igual, para ficar douradinho por igual, volta ao forno e repete esse procedimento até ele ficar crocante. Um cuidado, a gente não pode deixar muito tempo no forno, porque se passar do ponto, ficar moreninho demais, ele começa a amargar. Aí não fica legal. E para você que gosta de comodidade na hora do almoço e quer ter o Restaurante Marquise, aí na sua casa ou no seu trabalho, você pode pedir o seu almoço através do aplicativo do Alacarte, para smartphones ou também através da internet, não é isso, Chefe? Ou também através da internet que a gente manda o rango lá, Alexandre. É isso aí. E você, gostou da nossa dica de como fazer o seu próprio crouton? Aproveite, curta o nosso vídeo e inscreva-se no nosso canal. Até a próxima, valeu!